Parentes, amigos e correligionários lotaram o Teatro Juarez Machado em Joinville para lembrar a memória de Luiz Henrique da Silveira. A homenagem póstuma foi proposta pela mesa da Assembleia. Primeiro que nós temos na pessoa do Luiz Henrique, talvez o maior político da história de Santa Catarina. Isso dito por seus companheiros partidários, por seus adversários políticos e pelas pessoas que conviveram com ele ao longo dos 40 anos de vida pública. Ele deixou um legado de exemplo, de obstinação, de determinação, de correção, de ética. Enfim, acho que ele faz muita, muita falta. Luiz Henrique da Silveira faleceu em 10 de maio do ano passado, vítima de um infarto aos 75 anos. Desses, mais de 40 foram dedicados à política. A vida pública de Luiz Henrique teve início em 1971, quando ele foi eleito presidente do Diretório Municipal do então MDB de Joinville. A cidade foi a base eleitoral do senador e o ponto de partida de uma longa caminhada política. O senador Luiz Henrique da Silveira deixou não só um legado para a cidade de Joinville, como também o estado de Santa Catarina e ao país, pela sua grande contribuição em áreas específicas da ciência, da tecnologia, do equilíbrio ambiental. Enfim, deixa esse grande legado para o Brasil. Eu acho que é um reconhecimento que ajuda a todos nós. Para a gente que conviveu, teve um privilégio imenso de partilhar com ele sentimentos, sonhos, de ver a sua luta, faz um bem enorme. E ele é um exemplo. E quando você torna a sua obra mais conhecida e morredora e reconhece tudo isso, você fortalece princípios, valores, personalidade. E isso é um exemplo para a gente. De lá para cá, a trajetória de Luiz Henrique da Silveira foi marcada por uma sucessão de vitórias. Desde que concorreu às eleições de 1973, não parou mais. Foi três vezes prefeito de Joinville, deputado estadual, quatro vezes deputado federal e duas vezes o governador de Santa Catarina. Nas eleições de 2011, concorreu e garantiu uma vaga no Senado Federal, onde permaneceria até 2019. Foi o último mandato de Luiz Henrique da Silveira que dedicou a vida inteira às causas defendidas pelo PMDB. As conquistas do catarinense, que se tornou um dos maiores homens públicos do estado, foram lembradas durante a sessão. A cada pronunciamento, o respeito e a admiração daqueles que acompanharam de perto a paixão com que Luiz Henrique sempre se dedicou à política. O MDB de Santa Catarina cresceu muito a partir desse entendimento, a partir dessa reverência que fazemos à imagem e à figura do Luiz Henrique. Nós devemos muito a ele, ao que ele fez. Talvez, certamente, nunca vamos poder pagar essa dívida. Ele deixa um legado de realizações e é bom que nós lembremos essa história do Luiz Henrique. As pessoas que ajudaram a construir essa grande e bela Santa Catarina têm que ser reverenciados e lembrados. Luiz Henrique foi um grande exemplo. A viúva Ivete Apel da Silveira recebeu, em memória, a homenagem dos parlamentares ao senador. Emocionada, lembrou a dedicação do marido. Não há palavras que exprimam, que a gente possa expressar a ausência, a saudade, aqueles momentos em que ele chegava em casa sobrando ou cantando. A falta daquele abraço, a falta das palavras dele, do carinho dele. Não tem palavras que eu possa dizer. O filho do casal, Cláudio da Silveira, lembrou durante a sessão a figura de um Luiz Henrique que só os mais próximos conheciam. A do amigo, companheiro, pai e avô. E destacou a dedicação integral do grande líder ao fortalecimento de Santa Catarina. Gostaria de falar um pouco sobre o Luiz Henrique da Silveira, pai, esposo, avô e amigo. Gostaria de falar um pouco da sua vida por trás do grande político que foi. Extremamente amoroso e sensível. Gostava de ler, escrever, de ouvir música, praticar exercícios físicos e principalmente de estar com a família. Durante a sessão foi lançado o livro Luiz Henrique da Silveira, transformando sonhos em realidade, escrito pelo jornalista Moacir Pereira. Com 296 páginas, a obra resgata a trajetória do senador, apoiada em algumas das entrevistas feitas pelo autor nas mais de quatro décadas de vida pública de Luiz Henrique. A publicação conta ainda com depoimentos de lideranças políticas, assessores, amigos e familiares que ajudaram a imortalizar a memória do senador. Senadores de todos os partidos políticos enfatizaram o caráter exemplar do senador Luiz Henrique, a sua integridade, a sua honestidade, a sua cultura, a sua memória, o seu espírito público, entendeu? E todos eles também, consensualmente, manifestaram o desejo de que era imprescindível que a memória dele fosse preservada. A noite de homenagens terminou com a apresentação de bailarinos da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, a única do balé fora da Rússia. A vinda da escola para Santa Catarina, 16 anos atrás, foi uma das várias realizações de Luiz Henrique, um grande apaixonado pela arte. O corpo da escola conta hoje com mais de 230 crianças e jovens que encantam plateias nos palcos onde se apresentam e fazem de cada espetáculo uma homenagem ao grande responsável por esse legado.